Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal dos livros Receitas do Mundo de Tolkien e Receita dos Elfos. Vamos trazer a cozinha de Tolkien e dos Elfos para o canal. Chegou aqui em bolsão uma caixa com os livros Receitas do Mundo de Tolkien e Receitas dos Elfos, enviado pela editora Belas Letras. A editora Belas Letras reuniu os livros de Receitas de Tolkien e dos Elfos em um combo para nós embarcarmos em uma jornada pelos sabores da Terra-média. São as receitas inspiradas no universo de Tolkien. Juntos os dois livros somam mais de 130 iguarias deliciosas, incluindo receitas veganas e vegetarianas. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Não é possível que você não queira fazer parte dessa sociedade e está barateza demais, galera. Então, torne-se membro do canal. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, galera, para Rafael Soares, editora Belas Letras. Começando aqui com estilete mesmo. Vamos ver. Aqui está de boa. Acho que foi, vamos ver. Está bem embaladinho. Essa caixa ficou bem legal também, bem climática. Tem bastante coisa aqui, hein? Vamos ver. Estouradinho aqui, né? Para de estressar. Olha só que legal. Nossa, são dois. Dois kits aqui maravilhosos. Deixa eu ver. Começar por esse daqui. Essas são as receitas do Bundo Tolkien, né? Vamos ver. Vai na unha aqui mesmo. Para não danificar o livro, né? Ia passar o estilete, mas vai na unha mesmo. Vai naquele modo troll. E a gente já vê alguns brindes aqui, né? Algumas coisas fazem parte do kit, como esse marcador maravilhoso. Olha que coisa linda aqui, ó. Acredito que seja o Gandalf e o Thorin, né? Ou um outro anão aqui. Mas para trás temos aqui... Olha que legal. Acho que é o Frodo. E outro anão aqui. Agora, só estou com dúvida se é a jornada do Bilbo ou do Frodo, né? Se esse é o Bilbo ou o Frodo. Mas, de qualquer forma, muito bonito. Gostei demais. Temos aqui um ímã de geladeira. Olha que legal. Também bolsão aqui. Uma arte maravilhosa. Muito linda. Temos também esse pôster aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui já é parte da sociedade, né? Que legal. Atravessando a ponte ali em Valfenda. Então, aqui seria a Valfenda. Muito bonita essa arte mesmo. Muito linda. Que legal. Dá para colocar num quadro e pendurar tranquilamente. Isso daqui. Colinha esse pôster. E aqui o livro. Receitas do Mundo de Tolkien. Inspiradas nas lendas da Terra-média. Tem o Robert Tussley Anderson. Que é o autor. Capa dura, tá? Ficou bem legal mesmo. Para vocês verem aqui a lombada. Editora Belas Letras. Olha que legal. Que tal comemorar seu aniversário com um bolo de osenta. Onzenta e um anos do Bilbo. Seria muito legal. Se eu tivesse esse livro de receitas aqui, né? Já teria feito para o aniversário do canal, né? Mas fica para o próximo aí. Aniversário do canal. E aniversário também. Meu aniversário, né? Aniversário do Bolseiro. Vamos dar uma folheada aqui. Olha, tem chá da tarde, jantar e ceia. E para beber? Ó, almoço. Vamos por aqui, né? Já comecei do meio ali. A gente vê aqui o sumário. A gente vê essas receitas. Se eu não me engano, são 75 receitas. Então é coisa para caramba, né? Tem que ficar café da manhã. Segundo café da manhã. Lanche das 11. Almoço. Chá da tarde, jantar e ceia. E para beber? Aí tem aqui algumas bebidas. Índice remissível e agradecimentos. Que legal, galera. Completasso. A gente já pode ver que é algo completasso, né? Então tem algumas ilustrações. Isso é muito legal. Na minha tela, a ilustração bem parecida, né? Já é outra ilustração. Não é a mesma. Agora que eu vi. É a mesma do pôster que vem no kit, né? É outra ilustração de Valfenda. Também muito bonita aqui dentro do livro. Então é legal. Uma ilustração a mais. Café da manhã. Vamos ver. E tem algumas ilustrações aqui. Olha que interessante. Mingau. Vamos ver. Aveia dormida para viajantes. Feijão defumado. Poxa, que top. Fritada de bacon e cogumelos. Vê que a dislexia está atacada hoje, né? Olha só. É pelo que eu vi aqui. É mais uma jornada do Bilbo do que do Frodo. Porque tem dois anãos aqui, né? Me falem aí que jornada que é essa, né? Mas aqui atrás acho que são os outros anãos chegando aqui, né? Que pareciam homens, né? Por isso que eu pensei que poderia ser a jornada do Frodo, da Sociedade do Anel e tal. Mas enfim. Pão de batata do Beren. E tem tipo as ilustrações aqui. Muito legal, né? Muito legal. Os bolinhos de mel do Beren. Muito bom. Vou passar bastante para não estragar a surpresa de vocês, né? Está passada bem por cima. Não vou mostrar tudo. Olha o Gandalf aqui. Deixa eu ver se tem até... Esse não tem. Quer ver se tinha a legenda. Se tiver... Depois eu acho. Ah, está aqui. Missão de Erebor. Achei. Página seguinte. Então... Estava certo. É a jornada do Bilbo. Essa ilustração aqui. Que é a mesma do marcador. Olha só. Legal. É, dá para fazer uma montagem aqui, ó. Eita. Tira. Muito bom. Então tem o Gandalf aqui. Esse daqui, acredito, sejam os túmulos. As colinas dos túmulos, né? Muito boa. As ilustrações estão lindas, né? E as receitas maravilhosas mesmo. Vou dar uma passada por cima aqui. Cordeiro assado com zimbro. Bom. Olha, essa daqui também aqui do... Parece em Trolls. Acredito, é? Está escrito aqui Trolls. Então... Cidade do Lago. Muito legal. Muito legal. Altíssima qualidade o livro. Altíssima mesmo. E conteúdo maravilhoso. Receitas maravilhosas aqui. Gostei demais. Queria pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho se está fácil, tá? Se não tiver, eu já corto aqui. Para ver de quem que ilustrou, né? Deixa eu ver se tem no comecinho aqui. Nossa, achei aqui, galera. Estava no final, na página final. Agradecimentos das imagens, né? Então, tem as ilustrações da capa, contra capa, né? Na parte aqui de trás. E também temos... Deixa eu ver se a gente tem. Não, não tem não. Na guarda. Ilustrações. Ilustrações internas aqui, né? Então, são vários ilustradores. E tem as páginas aqui. Para a gente ver de quem que é cada ilustração. Então, não é só um ilustrador, não, tá? Então, são várias ilustrações. Bem legal mesmo. Então, vamos lá. Receitas do mundo de Token, tá? Vamos para o próximo aqui. Também vou tentar. Na unha aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. Pô, tinha que ter aquele negócio igual o de bolacha, né? Que a gente puxa aí a bolacha. Não é biscoito, não. A gente já puxa e já sai o plastiquinho, né? Tô querendo facilidade demais, né? Vamos lá. Então, temos aqui um adesivo. Ah, antes de... É, vamos mostrar primeiro esses itens. Tem esse marcador numa elfa aqui. Olha que legal. Bem bonito. Tem esse adesivo. E tem a genealogia das raças dos elfos, né? Então, a gente pode ver aqui os elfos. Temos essa parte dos Teleri, Noldor, Vanyar, né? Olha que legal. Ficou bem bonita essa arte, né? Das genealogias... Da genealogia das raças dos elfos. Muito bom. Também dá para fazer um quadrinho com isso daqui, né? Colocar. E pendurar. Receitas dos elfos inspiradas no mundo de Tolkien. Mesmo autor, Robert Tudley Anderson. Belas letras. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, o foco aqui é mais nas receitas zélficas, né? Como é o título do livro. Então, temos o café da manhã, infeições leves, pratos principais, banquetes e festas, bolos e sobremesas, bebidas e o índice remissível, né? Então, vamos... Introdução. Aquela arte da genealogia, né? Só que em página branca. Aqui a gente tem uma página mais envelhecida, né? Mais personalizada. Café da manhã. Todo projeto gráfico muito bonito, né? Até é bom para o entendimento, né? Do leitor e, no caso, do cozinheiro ou cozinheira, né? Batata roxa. E isso eu falo cozinheiro, cozinheira. Tipo, todos nós, né? Mexido vegano do Bé. Então, lembrando mais uma vez que tem comidas, tem receitas veganas e vegetarianas, né? Pé da manhã do Bilbo em Valfenda, salmão curado no Rio Sirium. Eu adoro esses nomes aqui, né? Muito bom. Tem as ilustraçõezinhas. E tem também... Esse daqui já tem a imagem mesmo, a foto do prato, igual esse bolo de maçã, da Vila do Bosque, né? Então, alguns pratos tem aqui. Pelo que eu entendi, ó. Porque tem esse... Tem um prato aqui, tem um prato assim, uma receita aqui, outra receita aqui. E uma ilustração, que na verdade é dessa. Então, acho que nem toda receita tem... Mas a maioria tem, né? Pelo jeito. Mas nem toda tem ilustração ou uma foto, uma imagem da sua receita, né? Então, leite de aveia caseiro do Radagast aqui, ó. Legal. Ficou muito legal. Vou passar mais uma vez. Pra vocês verem assim, tipo, bem por cima. Pra não estragar muita surpresa de vocês. Ficou bem legal mesmo. Mais uma vez, alta qualidade. Aqui você pode pesquisar, é um índice remissivo, né? Então, fica mais fácil até pra achar alguma receita. Muito bom. Contém receitas veganas. Isso é bem legal. Essas edições ficaram maravilhosas, de alta qualidade. E agora não temos mais desculpas pra não deliciarmos as comidas da Terra-média, né? E claro que não poderia faltar a presença do Gandalf e do like, né? Então, já dá um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, fazer você parte da receita. O livro Receitas do Mundo de Tolkien traz 75 receitas inspiradas nas aventuras da Terra-média. Um deleite para o nosso paladar e imaginação, né? Como vocês viram, uma edição capa dura, toda colorida e com ilustrações conceituais. No livro Receitas dos Elfos, você encontrará pratos para todas as refeições do dia. Desde pratos famosos mencionados nos livros, como lembas ou pão de viagem, até criações originais, como o pavê de amoras do Legolas, cordeiro assado de Valfenda e os muffins de milho de Aman, inspirados em heróis e lugares élficos importantes. Como eu mostrei no unboxing, os dois livros possuem receitas veganas e vegetarianas. Se você quiser adquirir esses livros em combo ou separados, os links estão na descrição. E claro que preparamos um cupom de 5% de desconto, é só digitar BOLSEIRO. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon Submarino. Você também ajudará o canal se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado nas mãos de Saro, mano. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. Nós estamos chegando a quase 50 mil seguidores lá no Instagram, então me ajuda aí a divulgar o perfil do Bolseiro no Instagram. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E eu não conheço a metade do Bolseiro. E eu não conheço a metade do Bolseiro.